Eu amei Me amei, ai de mim, muito mais do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer e me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza aconteceu você Encontrei Em você a razão de viver e de amar em paz E não sofrer mais, nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz E não sofrer mais E não sofrer mais Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz E não sofrer mais E não sofrer mais E não sofrer mais Foi, então, que da minha infinita tristeza aconteceu você Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz E não sofrer mais, nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz